Meu nome é Salatiel, tenho 18 anos, eu sou de Rio, São Paulo. Eu nasci no meio musical. Minha mãe canta, meus avós cantavam. Eu sou mãe, quem sou eu vai falar, mas é o menino de hoje. Next! Olá! Olá! Tudo bem, Chet? E aí, e você? Tudo em cima. Qual é o seu nome? Meu nome é Salatiel, mas eu gosto de ser chamado de Tiel. O que motivou o Tiel a estar aqui, ao Ídolos? Fazer o que eu amo. O que é? Cantar. Tá preparado, Chaps? Preparado. Come on! Toda minha vida rezei Para achar alguém como você Mas nem sempre a vida é fácil com a gente Às vezes precisa lutar Toda minha vida rezei Para achar alguém como você Demorou, mas eu te encontrei E finalmente Tô pronto pra me entregar Teu beijo é mais lindo que o mar e o céu Teu beijo é mais doce que o mel Te abraço e o tempo parece voar Teu beijo tem gosto de amor Me beije por favor Você canta bem, cara Obrigado Você tem meu sim, Chaps Obrigado Você tem cara de menino bacana Obrigado Canta bem Tem um olho lindo Um sorrisão Ai, mas será que você é o ídolo? Alguém está procurando? Você é um cara afinado Canta mais uma romântica aí Pra tirar minha dúvida da Fafá Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Géu, você sabe qual é o risco de cantar uma música do Roberto Carlos? É o maior ídolo do Brasil É uma ousadia Mas eu gosto de gente ousada Bem-vindo ao ídolo Te dou um sim Sim Bem-vindo ao ídolo Tem três sim Tem três sim Parabéns Bem-vindo ao ídolo Valeu Parabéns 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 Isso é pra pouco Boa sorte Continua aí na sua trilha Parabéns 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 Parabéns